Ela morreu com 115 anos, a minha avó, quando gritou a liberdade, ela botou no, ela foi presa no baú, então porque a mãe dela era escrava. Isso aí, ela que contava, não era outra pessoa que contava, que contava isso pra gente, era ela, não dizia assim, a fofo não. Quebrava coco, cortava arroz, rachava, nem fazia todo o serviço dela, só que da escravidão ela se escapou por isso, porque depois eles gritaram a liberdade, ela não foi mais escrava, porque gritou a liberdade, ela não teve mais como ser escrava. Aqui, pelo exemplo, era uma fazenda, lá que pra baixo era outra, lá tinha outra, então cada um dessas pessoas, fazendeiro, eles tinham os negros deles. E aqueles negros, quando partiam, que eles eram escravizados demais, eles se espalhavam no mundo, eles saiam fazendo casa por dentro do mato pra ficar refugiados, porque eles estavam escravizados demais. E as pessoas, que eles batiam de chicote até morrer, até morrer. Então, eles fugiam, quando pegavam aquele monte de gente que já tava por aí, cada um pelo mato, que tinha o filho, então eles pegavam aquelas pessoas, dividiam, cada um levavam tanto pra cada uma pra dentro. E como qual foi a época que passaram, que pegaram lá, chegaram e eles esconderam ela lá, porque ela era doente. Bem lá onde a gente mora, é uma subida, uma pedeira, é pedra, da onde sai, do trecho da onde a gente mora, até chegar na beira do campo. De lá, eles faziam a estiva dos pretos, dos negros, tudinho, pra passar de pedra em pedra, até chegar num areal que tem. Aí, depois que chegavam no areal pra pegar o rio, aí eles desciam de cima dos negros, pra poder pegar uma canoa, que se fala, pra poder passar por lá daqui. Então, esses aí eram os escravos, não eram? Foram escravizados, eles não eram escravos, foram escravizados, porque eles nunca foram escravos. Não. Porque Deus não escravizou pessoa nenhuma.